E aí, pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho de polimento de metais, algumas dicas, né? Então, aqui eu vou fazer um polimento de metais com o nosso produto aqui. Polidor de metais da Lincoln, tá? A peça que nós vamos polir é essa peça aqui de uma máquina nossa. Você vê que é um material que não tem tinta nenhuma por cima, não tem cobertura nenhuma, não vai ser aquele polimento de metal perfeito, que nem do John lá, nosso amigo, instrutor do Rio Grande do Sul, que ele faz lixamento, depois ele faz com disco de pano. Nós vamos fazer um polimento como a maioria das estéticas podem fazer, né? Com uma boina, com uma máquina, com uma politriz e com polidor de metais, tá? Então não fica aquela coisa perfeita, né? Mas dá uma melhorada espantosa nesse material aqui, beleza? Então o que que nós vamos precisar? De uma boina, pirulito, 3,5, um polidor de metais e uma boina de espuma para depois dar um acabamento, beleza? É isso aí que a gente precisa. Vamos começar então. E aí 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 Suja um pouquinho, né pessoal? Normal. Então vamos ver aqui como é que ficou essa situação dessa primeira passada. Passar um pouquinho de ipa, tirar a gordurinha, a gente vê como é que ficou o polimento. O polimento ficou umas marquinhas, né? Umas marquinhas de leve, mas deu uma levantada bonita já no brilho, né? Aqui, beleza? Trabalhar um pouquinho mais com a boira. E aí 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 pessoal, deu mais uma linda limpada, hein? Olha que maravilha. Olha que mudança que já ficou esse material. Agora se a gente quiser dar acabamento para ficar mais bonitinho, a gente põe a boina de espuma. Vai dar um acabamento melhorzinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri É pessoal, a gente já pode ver como ficou o acabamento com a espuma, bem diferenciado, ficou bem bonito. Vamos ver a diferença agora? A diferença da peça, como estava e como ficou. É um polimento simples, um polimento super profissional, com os discos de pano e com as lixas, mas é um polimento que você tem em casa. É o nosso polidor de metais, com a nossa pirulito e uma boina de espuma e uma políteris. Valeu pessoal, grande abraço. Ficou bom, né? Ficou bom, né? Ficou bom. Ficou bom, né? Ficou bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.